Tudo começa como uma simples brincadeira, mas daqui sai uma lição importante e valiosa para o futuro, aprender a poupar. Davi, de 8 anos, e o irmão Lucas, de 2 aninhos, tem cofrinhos onde juntam tudo o que ganham dos pais. No cofrinho do Davi a gente encontra moedas e também cédulas. Isso porque uma vez por ano, no mês de agosto, quando ele completa aniversário, é a data escolhida para ele abrir esse cofrinho e aí trocar todas as moedinhas que ele juntou por cédulas. Ele vai até o comércio mais próximo aqui da casa da família e troca. Então aqui ainda tem dinheiro que ele guardou ao longo de um ano e já tem moedinha também que você começou a juntar novamente, né Davi? É, isso mesmo. Quanto tinha quando vocês abriram o seu cofrinho aqui no mês de agosto? 80 reais. De onde que vem essas moedinhas aí? Algumas pessoas vão me dando essas moedas, aí eu vou guardando, economizando. Não vou gastando assim tudo de uma vez, tá? A mãe conta com a ajuda de livros e até jogos de tabuleiro para mostrar aos filhos a importância de economizar. E já vê resultados. Ele é uma criança tranquila. Eu tenho consciência que eu posso entrar numa loja de brinquedos que ele não vai me dar problema. Eu já chego e falo, Davi, hoje não. Aí ele, tá bom. Camila admite que aprendeu com o marido a ser mais disciplinada com as contas. E gostaria de ter tido a mesma educação financeira quando criança. Hoje ainda o pai puxa minha orelha. Eu tento me controlar bastante. Ainda falo para o Davi. Davi, você tem que aprender isso para você aplicar para os seus filhos. O consultor de negócios concorda que quanto mais cedo os pais ensinarem os filhos a poupar, melhor. E isso pode começar com o cofrinho. A mesada também é uma boa dica. Ela deve ser merecida. E o adulto pode orientar a como gastar o dinheiro guardado. Criar um objetivo para essa criança, o que ela quer comprar com essa economia que ela está gerando. Depositar esse dinheiro dentro de um cofrinho. A hora que chegar o objetivo proposto, essa meta, acompanhar essa criança nesta compra desse objetivo que ela propôs. Davi até já emprestou dinheiro para a mamãe. E sente o maior orgulho de ter ajudado com os gastos da última viagem da família. Ele olhou, parou, pensou. Tá bom mamãe, vou ajudar vocês. O que era esse dinheiro? Bom, para pôr gasolina, comprar comida da viagem, entendeu? O que você achou disso? Bom, meio legal.